Olá, você está em multiplataforma pela Rádio Câmara FM Bauru e 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital na TV Câmara. Eu sou Nelson Gonçalves e converso com a psicóloga Mauricéia Quinhoneiro. Mauricéia, as pessoas têm se perguntado entre as correntes psicoterapeutas, com a sua experiência clínica, o que é a terapia cognitivo-comportamental para a gente poder transferir informação aqui na rádio e na TV Câmara. Bom, a terapia cognitivo-comportamental é uma das escolas de psicoterapia, tá? Entre várias escolas, né, nós temos as linhas, né, existencial, psicanalítica, comportamental e a gente pode entender que a terapia cognitivo-comportamental é uma variação da terapia comportamental, aonde existe um interesse maior na avaliação do pensamento. Então, de uma forma, assim, um pouco mais simples, nós poderíamos dizer que cognitivo seriam os nossos pensamentos, ou seja, a forma como a gente interpreta a realidade. Então, nessa escola de terapia, a gente faz um foco no pensamento, porque nós entendemos que ele é que é a base das nossas emoções. Ou seja, não são as situações que definem como nós vamos nos sentir, mas como a gente interpreta essas situações. E essa interpretação conta muito a respeito da nossa personalidade, das nossas crenças, dos nossos valores. E a pessoa, né, ter contato com essas interpretações, ou seja, com esses padrões de pensamento, isso proporciona, além do autoconhecimento, tá? É uma forma de flexibilizar, ou seja, de proporcionar a reconstrução desses pensamentos para avaliações mais funcionais e mais assertivas da realidade. Na prática, nem tudo que a gente acha que é, é daquele jeito? Exatamente, são tudo hipóteses, né? Até que prove ao contrário, a forma como a gente interpreta todos os eventos do nosso dia a dia, desde os mais importantes até os mais triviais, é sempre uma hipótese, tá? E a terapia nos ajuda a entender que essa hipótese pode estar equivocada. Ou seja, a gente pode estar às voltas com pensamentos negativos e com comportamentos disfuncionais a partir de uma premissa distorcida. Então, a gente tenta entender essas distorções e chegar a uma percepção cada vez mais realista da realidade. Durante o processo terapêutico, na terapia cognitivo-comportamental, você faz uma reflexão sobre a sua forma de formular os pensamentos a partir de um fato? Exatamente, no primeiro momento é isso, tá? E no segundo momento é identificar que essas interpretações, elas não são aleatórias, elas estão dentro de um padrão de interpretação, que isso proporciona uma percepção, um entendimento mais profundo da personalidade. Tem um tempo terapêutico para a gente discutir isso ou depende, lógico, de uma situação de casos relacionados ao perfil, a formação, a vida, as influências que essa pessoa teve no tempo? Olha, a ideia é que a terapia cognitivo-comportamental, pelas próprias ferramentas que a gente usa, né? Ferramentas terapêuticas, ela tende a ser bastante objetiva e mais rápida. Mas isso também depende da situação, depende da pessoa, né? Então, é uma questão, assim, muito individual, pode variar uma média de 24 sessões até anos de tratamento, dependendo da demanda, né, que o paciente traz. Se forem o que a gente chama genericamente o leigo de traumas, ele também pode ser tratado nesse processo ou são questões em outro sentido ou em outro formato terapêutico? Não, os traumas são trabalhados sim, porque os traumas, eles estão muitas vezes relacionados à formação das nossas crenças básicas. Então, o que são essas crenças básicas? São aquilo que nutre a nossa percepção do mundo, que é a nossa forma de pensar. Então, trabalhar os pensamentos num primeiro momento, num segundo, num terceiro momento, a gente vai chegar à raiz desses pensamentos, aonde a gente localiza, muitas vezes, situações traumáticas. Para ser objetivo em relação ao processamento dessa terapia ao longo do tempo, num determinado momento, a gente vai treinando o cérebro para ele analisar e mudar comportamentos em relação a práticas ou distorções antigas? Exatamente, nós vamos assim, ressignificando, tá? Então, é treinando o cérebro para sair daquilo que é automático, tá? Então, eu tenho uma ideia automática da situação, só que antes de comprar essa ideia e já sentir e já agir a respeito dela, eu paro. A meta terapêutica é essa. Eu paro, eu reavalio essa minha interpretação, tá? E essa reavaliação já ajuda na modulação emocional e já me ajuda a ter um comportamento mais funcional. A gente também soube que você está fazendo uma experiência com um psicóloga em relação a outra ferramenta que tem sido utilizada bastante em grupo, para você explicar para nós se ela é uma ferramenta auxiliar do processo que a gente já comentou. O que é o tal do Mindfulness? Bom, o Mindfulness é uma técnica, né? É uma das várias técnicas de meditação que a comunidade médica tem usado cada vez mais para ajudar os pacientes em várias circunstâncias, né? Então, na psicoterapia, em especial na terapia cognitiva comportamental, a gente tem usado bastante. Por quê? Porque até certo ponto, né, a gente consegue muito ganho com essa intervenção mais básica da terapia cognitiva comportamental, que a gente chama de reconstrução cognitiva, tá? Só que aí, tem várias questões ainda que precisam ser trabalhadas. Então, o Mindfulness, ele ajuda muito na regulação emocional, tá? E para as pessoas saírem do piloto automático, porque muitas dessas interpretações, tanto é que a gente chama, né, os pensamentos de pensamentos automáticos disfuncionais. Então, esse automatismo faz com que a gente fique reproduzindo padrões de pensamento distorcidos. E ao parar, observar o momento, aqui e agora, com entendimento mais profundo do que está acontecendo, que é o que o Mindfulness proporciona, a pessoa tem um espaço maior para reavaliar esses pensamentos, para reavaliar suas escolhas. Algumas pessoas têm uma mente e vai desenvolvendo isso, a chamada, também usar o horizonte do leigo, a mente tagarela. Pensam o tempo todo, são pressionados pelo tempo, pelas suas tarefas de família, de trabalho, enfim, de todas as questões profissionais do dia a dia. Isso gera um cansaço, uma energia mental dispendida de forma exacerbada. O Mindfulness ataca esse tipo de questão? Exatamente, esse é o principal ponto, né, porque uma mente tagarela, ela comete vários vícios de interpretações, tá? E além de deixar a pessoa muito vulnerável ao estresse. Então, conseguir aquela questão, né, de parar tudo e voltar para o momento presente. Muitas vezes, a gente usa como âncora para isso a própria respiração, tá? Então, antes de eu tomar determinadas atitudes, ou quando eu estou às voltas com uma situação adversa, parar, fazer o foco na minha respiração, no movimento de entrada e saída do ar. Isso proporciona um tempo primoroso para a pessoa entrar em contato com a sua essência e sair daquele piloto automático, que muitas vezes leva a ter comportamentos que são contraditórios com os próprios valores dessa pessoa, tá? Então, é uma forma, assim, de introspecção bastante válida. No caso do Mindfulness, tem programas específicos, e eu andei lendo, que ele tem uma duração, por exemplo, de oito semanas. Isso é um pacote fechado? Depende do tipo de programa a ser oferecido? Tem muitas variações. O interessante desse programa de oito semanas, né, ele parte de alguns estudos científicos que mostram que oito semanas tende a ser suficiente, eles já fizeram esse tipo de avaliação, para ter uma mudança, né, em algumas características cerebrais mesmo. Então, o que que acontece? Existe uma comprovação científica que a pessoa que medita por oito semanas, de uma forma assídua, dentro desse programa, que tem toda uma orientação bastante específica, ela já é capaz de produzir melhoras significativas, né, tanto fisicamente como emocionalmente. Para fechar o nosso raciocínio, tanto em relação à terapia comportamental, quanto à questão do Mindfulness, no dia a dia, correndo ou não, com pressa e organizado ou não, a gente cuida de órgãos do corpo quando eles apresentam alguns sinais. A gente está falando aqui de cuidar da mente. Exatamente, exatamente. Então, no dia a dia, eu fico... A ideia é assim, né, a gente hoje, já é claro para todo mundo, por exemplo, que a atividade física faz bem para a saúde. Nós temos N estudos que comprovam isso. Então, ninguém mais questiona essa questão. Então, a ideia é que o Mindfulness chegue a esse entendimento também, porque a gente tem um crescente de produção científica que mostra o quanto é importante para a saúde. Então, eu acredito que daqui a algumas décadas, a gente vai conseguir fazer uma correlação, né, da mesma importância do Mindfulness quanto a atividade física para a saúde. Muito obrigado, Maurício Echioneiro, que contribuiu conosco aqui para a gente entender, pelo menos, as questões principais sobre a terapia cognitivo-comportamental e o Mindfulness. Obrigada. Obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Câmara no 93,9 FM e também pelos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital na TV Câmara. Até o nosso próximo bate-papo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho